É pau, é pedra, é o fim do caminho É um gosto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é um lato, masou É peraba do campo É o lodo da madeira É uma tita perenca É madeira de vento É o mistério do fogo É que são três quatros horas É uma ponte É um pingo É um canto É um peixe, é um gesso É uma prata brilhada É a luz da manhã É um tijolo gigante É a linha, é o dia É o fim da picada Da calafá de cana O estiaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro de seda É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um sapo É um avião É um gesso De mato É a luz da manhã São as águas de mar Estou fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Estou fechando o verão É uma ponte É uma ponte É uma cobra, é um pau, é o João, é José, é um espírito, na mão, é um corte, no pé. São as águas de mal, se o fechando verão, é a promessa de vida no teu coração. São as águas de mal, se o fechando verão, é a promessa de vida no teu coração. São as águas de mal, se o fechando verão, é a promessa de vida no teu coração. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Obrigada.